Eu me chamo Alexandre, eu sou fotógrafo e hoje eu vou apresentar esse apartamento pra vocês. Bom, aqui é a sala. Aqui é a vista da sala. Quarto, hein? Vista. Amas as vistas do quarto são iguais. Quarto dois. Vista. Banheiro. Quarto de serviço. Ou pode ser usado como escritório também. Vista. Área de serviço. Banheiro de serviço. E cozinha. E cozinha. E cozinha. Obrigado.